Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Então, tava sem pedido, tô enviando, enviei faz pouco tempo, só pra não ficar sem pedido mesmo, aqui é a minha caixa Avon. Eu comprei alguns kits, estou vendendo, estou vendendo sim, pouco, mas estou conseguindo vender alguma coisa ainda, tô vendendo tipo os adorantes, hidratantes, sabonetes, isso é o que eu tô vendendo, o perfume tô vendendo um pouco, mas como vai ter o dia das mães, daqui a pouco eu peguei alguns kits, que eu achei bem legal, vai valer a pena, esse aqui é o kit do Remil, o kit do Remil aqui, ele vem com uma latinha, eu abri um pra vocês estarem vendendo essa latinha, achei muito fofa essa latinha, eu tava com medo de ser de papel essa caixa, mas é de lata, gostei bastante, ó, que linda, aí você coloca aqui o kitzinho da Avon, que eu já mostro pra vocês, vou deixar ele separado, ó, eu acho que, se não me engano, eu peguei dois desses, dois kits. Aí aqui eu tenho Luisa Brunet, sabonete, dois, aqui as sacolinhas da Avon, rosinha, muito fofa a cor, a laranja também é bonita, agora esse aqui é mais ainda, cadê Luisa Brunet? Ó, Luisa Brunet vem, ou perfume, ou sabonete, deixa eu escrever mais alguma coisa, acho que não, né, acho que só isso mesmo, é. Aí tem dois profundos e dois sabonetes, que formam dois kits. Peguei aqui o, esse kit do Avon Per Baby, eu achei muito lindinho, vem com uma bolsa, a bolsa de bebezinho, não vou abrir que tá lacrado. Aí vem o, isso aqui é o que? O hidratante, hidratante corporal pro bebê e a colôniazinha, muito fofo. O kit do Vitamina C, ó, vem um Vitamina C, vem um Protetor Solar Fator 50. Esse aqui é um Remil, gel sabonete de limpeza facial. Esse é o kit. Ah, e tem ainda o tônico facial. Olha que legal. Isso tudo, gente, quatro itens neste kit, maravilhoso. Aí eu comprei aqui, não, esse aqui é o, esse aqui eu não comprei não. Esse aqui é o álcool gel que a Avon deu pras revendedoras. Esse aqui veio de brinde pra nós. É 100 gramas. E muito legal. Obrigada, Avon, por se preocupar com a gente. E esse aqui é o outro kit do Vitamina C. E deixa eu falar pra vocês aqui. Eu achei bem legal a atitude da Avon, que elas, além de mandar o álcool gel, elas também ajudaram a gente nos pagamentos dos boletos. Dando uma prorrogação pra o vencimento dos boletos anteriores de março. E desse agora também, que chegou. Achei bem legal. Ó, aí eu tenho aqui o outro kit, surreal, utopia. Também peguei esse kit. E aqui eu tenho o, a amostra do, a de vans, tratamento de argã e coco. Legal. A amostrinha. Aí tem revista. Essa aqui é da campanha 10. São duas. Aqui é o Moda e Casa. Legal. Duas. E o Guia de Negócios. Essa foi a minha caixa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E pode comentar alguma dúvida aí embaixo. Pode estar comentando, tá bom? Se você também comprou esses kits aqui, que eu demonstrei na minha abertura de caixa. Vocês comentam aí se gostou. Se você pegou pra pronta entrega. Se já foi pedido de cliente. Ou não. Comenta aí, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.